Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, vídeo muito interessante, já vai se preparando para compartilhar aí essa ideia com muitos amigos e pessoas que precisam aí de uma renda extra, tá? Como digitador online, ou seja, para tu trabalhar em casa só traduzindo vídeos, áudios e criando legenda, barbada. E o melhor de tudo, vai receber em euro. Gostou, né? Gostou da dica? Então já vai me inscrevendo, se inscrevendo aí no meu canal, porque sempre tem dicas como essa, muito interessante, sobre renda extra, marketing digital aqui no canal. Depois dessa vinheta aqui, então, nós vamos lá para a tela para mostrar qual que é o site, como que ele funciona e como que você vai ter essa renda extra ou vai conseguir se candidatar para começar a ter uma renda extra trabalhando como digitador online. Olha aí que legal. Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal. O site é esse aqui, ó. Já vai ali no Google e aí procura ali por HapScript, tá? Esse aqui, ó, tá? Procura aí no Google, facilzinho. Vai ali no Google, digita aí esse nome e o primeiro link vai aparecer, já entra dentro dele. Olha aqui. Aqui no site já tem tudo muito bem explicadinho. Aqui o comércio agora para você começar a fazer o trabalho. Mas vamos lá. Olha só as empresas que participam desse projeto e que utilizam já dessa ferramenta, tá? Nossos serviços, que é a transição, né? Convertar o seu áudio em texto e legenda. Legenda de... Ah, legendar seus vídeos, tá? Adicionar legenda em vídeos, tá? Então isso é o que é o serviço que você vai ter para trabalhar em casa, para fazer, tá? Os idiomas são portados. Nosso tá aqui, então, nesse caso. Tá aqui. Editores interativos, possibilidades infinitas. Ou seja, aqui já tem mais ou menos uma ideia da plataforma que quando você criar tua conta, acessar, vai encontrar essa plataforma aqui para você trabalhar aí dentro, tá? Logo mais nós vamos falar mais sobre os ganhos e tudo mais. Então fica no vídeo até o finalzinho aí. Olha só, pessoal. Rolando logo abaixo aqui, você vai descer até aqui embaixo que fala sobre as características, tudo mais, um pouquinho mais sobre a plataforma e os serviços, tá? E aqui, ó. A parte importante também, você vai rolar aqui e vem aqui em freelance, que é o que você vai fazer. Você vai trabalhar como freelance, trabalhando em casa, como digitador online. Então, olha só. Você vai clicar aqui em trabalho de transição online, tá? Clicando aqui, vai abrir uma outra página, onde vai mostrar já para você quanto é a renda disso tudo aqui, que é uma parte importante que você gosta, né? Aqui, desfrute da flexibilidade de trabalhar a partir de casa, junte-se a uma comunidade global de transistores de Portugal, Brasil, Angola, Espanha, diversos aqui, tá? Muito bacana. Olha aqui. 0,90 cento de euro, tá? Por minuto. É uma forma de pagamento deles. Tem o pagamento mensal médio, que é de 450, é euro, tá, pessoal? E 3 mil, maior pagamento mensal. Então, isso vai depender do teu rendimento, de quantos trabalhos você se candidatar para fazer. Que tem aqui o botão de se candidatar. Mas, calma, que tem uns passos a mais aqui para que você faça para depois, para conseguir fazer esses trabalhos, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Como que funciona? Como que funciona? Aqui, ó. Envie a candidatura, tá? Então, tu vai ter que se candidatar, que está aqui em cima, pessoal. Preencha o formulário e faça um teste de avaliação. Entraremos em contato o mais depressa possível, tá? Então, selecione um ficheiro. Você vai ter que selecionar um ficheiro. Depois, mostre a magia e comece a trabalhar em um ficheiro selecionado. Ou seja, o ficheiro é um trabalho de transição que você vai ter que fazer. Ou legendar ou algo assim, tá? Ser pago. Ser pago na transferência bancária, na sua moeda, numa base quinzenal. Quinzenal, tá? Então, eles vão pagar na tua moeda, você vai receber em euro, mas transferido para o real, tá? Aqui tem comentário. Então, se você quiser saber o que o pessoal que trabalha com essa plataforma tem a dizer, você pode estar clicando aqui depois para visualizar e saber um pouco mais sobre eles, tá? Então, ferramentas personalizadas que eles têm aqui e tudo mais, ó. E aqui, uma outra parte muito interessante e importante, que é como ganhar dinheiro em casa como trabalho de transição. Então, ó, candidatar-se, tá? Então, primeira coisa, tem que se candidatar. O botão é aqui em cima que eu mostrei, tá? Preencha os detalhes e selecione o idioma. Verificação da competência. Ou seja, eles vão te mandar um trabalho, né? O que tá dizendo aqui, ó, transição. Eles vão te mandar um trabalho para você fazer o serviço de legendar ou transcrever um conteúdo, tá? Eles vão revisar, né, a sua candidatura e se for, como já diz aqui, se for um bom candidato, vão fazer um contato com você via e-mail para uma contratação aí e começar a fazer os pagamentos, tá? Dúvidas aqui, então, né? Muitas dúvidas que você ainda pode ter sobre o conteúdo, tem aqui embaixo, ó, como se trata o trabalho, qual o processo para se tornar transitor, tudo mais, tá aqui, pessoal, tá? Então, para você começar em tudo, você, claro, vai ter que clicar aqui em candidatar-se, vai clicar aqui, ó, e, pessoal, vai criar uma conta, tá? Vai ter que criar uma conta sua aqui. Simplesmente isso, pessoal. Clica aqui, cria uma conta, coloca o teu nome, tá em inglês? Clica aqui do ladinho, traduzir para português. Coloca aqui, por exemplo, o nome, e-mail, uma senha que você vai escolher candidatar-se e escolhe aqui o idioma, como já falou, português, coloca aqui. Marca essas duas caixinhas e clica em se inscrever. Depois de se inscrever ali dentro da plataforma mesmo, você vai escolher um trabalho para você legendar e aí, pessoal, só aguardar um contato desta plataforma, tá? Eu espero ter ajudado, então, com essa dica aqui, que é bem bacana, é bem legal. Conheça o site, acessa lá e faça essa, esse candidato para esse trabalho. Muito bem, pessoal, e olha só, aqui do lado eu vou deixar outros vídeos bem interessantes para você também sobre renda extra, muito conteúdo bem bacana aí. Então, não sai do vídeo, continua assistindo esses outros vídeos aí do lado também, tá? E eu espero, claro, que você tenha gostado deste vídeo. Deixa um like e se inscreva no canal, que daqui a pouquinho eu volto com mais outras informações e dicas. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.